Bom, meu nome é Mariana da Silva, eu sou a CEO e cofundadora da Áurea Natural, junto com o Marlon, que também está aqui presente como aluna da turma. Eu sou aluna da Faculdade de Farmácia da UFRJ e também já fui aluna de mapas, assim como vocês, e é uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha experiência. Quero saber o que é a Áurea Natural e como você entrou no mundo do empreendedorismo. É verdade, a Áurea está nascendo agora esse ano, só que no meu coração ela nasceu já faz algum tempo, né? Eu sou técnica em Química de formação pelo UFRJ, então no finalzinho do curso técnico eu comecei a me interessar muito por cosmetologia. Meu interesse na cosmetologia começou como consumidora, eu estava passando por uma fase um pouco difícil na minha vida, então depois que eu superei essa fase eu acabei olhando mais para mim e acho que nessa jornada de autoconhecimento eu acabei tendo um contato maior com os cosméticos, mas como eu era estudante de Química, curiosa, eu gostava muito de ler os rótulos, precisar de embalar, então eu comecei a estudar muito aquilo, mas no técnico em Química, apesar da gente estudar muita Química, a gente não estuda exatamente os cosméticos. Então eu fui buscando por conta própria, mais conhecimento, foi aí que eu decidi que eu queria fazer farmácia na graduação. Eu procurei professores também da área de cosmetologia que atuavam dentro da instituição que eu estudava e com isso eu fui aprendendo, muita coisa eu tive que aprender sozinha e então eu cheguei na faculdade de farmácia da UFRJ. Eu tive que aprender uma área nova, né? Porque assim, o mundo dos negócios, ele tem uma linguagem própria, então quando você entra nele, você acaba tendo que aprender isso também. Eu comecei a produzir meus cosméticos em casa, né? De um jeito artesanal, mas como a Anvisa não tem, assim, nenhuma legislação específica para cosmética artesanal e tanto os cosméticos artesanais quanto os tradicionais são tratados da mesma forma. Então isso acaba dificultando muito a vida do pequeno produtor. Achava que aquelas barreiras regulatórias seriam muito difíceis de superar. Enfim, eu produzi os meus cosméticos, mas eu queria muito poder regularizar e poder vender meu produto para onde eu quisesse, né? Então o programa foi em 2020, 2020, eu basicamente passei 2020 inteiro focando nisso, que foi o período da pandemia, até que surgiu uma oportunidade na época de vender sabonetes artesanais para um evento de Dia dos Pais, para uma multinacional. Então quando você tem, assim, um sócio que é uma pessoa que você confia, que você convive, eu acho que acaba facilitando a comunicação, os próximos passos, enfim, tudo muito rápido e em pouco tempo a gente começou a tirar nossas ideias do papel. A gente começou com sabonetes, depois produzimos hidratantes, aromatizadores, mas eu, então, eu fui montando meu plano de negócios dentro do Juventude Empreendedora. No final, tem meio que uma competição que a gente apresenta o pitch e alguns projetos são selecionados para serem premiados. Então, no final do programa, a gente foi premiado como um empreendimento destaque no ano. Eu fiquei muito feliz e muito surpresa, porque as coisas estavam começando a acontecer. Aí, esse ano de 2021, a gente tomou uma decisão de que iríamos fazer uma coisa um pouco diferente, porque, apesar de eu gostar muito dos cosméticos artesanais, eu sabia que se eu quisesse realmente expandir isso, escalar o meu negócio, eu não conseguiria fazer isso de um jeito artesanal. Até porque montar uma fábrica própria é uma coisa que envolve muitos custos. E eu queria ter acesso a matérias-primas que as indústrias têm, eu queria usar tecnologia nos meus produtos. Então, pensando nisso, a gente decidiu repaginar o nosso negócio e agora está nascendo a nova áurea, que, para mim, agora realmente é a áurea natural, que eu imaginava, que são produtos de alta performance, com foco no skincare, vegano e natural. Tchau!